Oi pessoal, vamos fazer um bolinho de chocolate super fofinho e fácil. Começo aí quebrando dois ovos, tá bom? Vou colocar uma xícara de açúcar e misturar bem aí com esses ovos. Vou deixar todos os ingredientes detalhados aí embaixo pra vocês, tá bom? Agora um terço de xícara de óleo. Mistura bem. Vou colocar três colheres de sopa de chocolate em pó, estou usando o 50%, tá bom? Agora eu tenho o leite, eu vou intercalando o leite e a farinha de trigo. Intercalando e mexendo até acabar tudo. Estou usando um quarto de xícara de chá de leite e uma xícara de 240ml de farinha. Esse é um bolo que não fica muito grande, tá gente? É um bolo pequeno. Ótimo aí pra famílias que não são muito grandes. Olha que massa linda que fica. Agora vamos colocar aí por último o fermento em pó. O meu forno já está pré-aquecido. E eu untei a uma forma com margarina e farinha. Deixar assar por mais ou menos 35 minutinhos. E este é o resultado final. É um bolo super fofinho, muito saboroso. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.